Vamos voltar aqui, vamos voltar a falar. O Ministério Público, gente, aqui do Distrito Federal, pediu mais uma vez na Justiça a volta das aulas presenciais na rede pública. É, não sei, né? Aqui, pelo menos nos últimos dias, o povo não gosta muito disso não, dessa ideia. Repórter Ariana Fonseca tem os detalhes. Boa tarde, Ariana. Ariana, minha filha, o povo não se entende, né? Precisa se entender. Volta a aula, não volta a aula. Tem lockdown, não tem lockdown. Suas informações. É, Glaucia. Boa tarde pra você e todos que nos assistem. Bom, de acordo com a Secretaria de Educação, o ano letivo na rede pública começa no dia 8 de março, próxima segunda-feira, mas de maneira remota, como foi em boa parte do ano passado. Só que o Ministério Público voltou a pedir as aulas presenciais, afirmando que a educação é atividade essencial e deve ter o retorno definido como prioridade pelo GDF antes de outras atividades não essenciais. O MP pede que esse retorno seja gradativo e facultativo aos pais responsáveis, respeitando os protocolos para evitar a Covid-19. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Educação do DF, que disse que não vai comentar o pedido do Ministério Público. Já o Sindicato dos Professores do DF disse não entender esse pedido, uma vez que os números da pandemia só crescem e afirma que as escolas não estão preparadas para esse retorno presencial. Os professores pedem a vacinação com urgência dos profissionais da educação, para aí sim pensar no retorno presencial. Glaucia, volto com você. Obrigada, Fioriana, obrigada pelas informações. Pois é, e o Djalma está aqui. Glaucia, é assim mesmo, tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Não é não, uma hora a gente acerta.